Como assistir T-Boys? Terceira temporada de maneira gratuita, completa, dubladinho e sem pegar vírus. Colocar no seu computador, celular, muita gente minerando criptomoedas, vacaiando seus dispositivos, descobrindo a senha do seu cartão. Então, cara, você tem que saber acessar o site de maneira correta. Não é sair clicando em qualquer site e assistir, não. Eu vou adicionar o passo a passo de maneira legal, cara. Pode ficar tranquilo. Primeira coisa, a série é dublada, legendada. Como que é a situação que a gente vai assistir ela? Galera, através do primeiro link da descrição, vou disponibilizar pra você a primeira, segunda e a terceira temporada dublado. Ok, galera? O estúdio brasileiro é muito competente, que é responsável pela dublagem. Eu adorei os dubladores. Nenhuma voz ficou fora. Eu assisti e gostei. Pra você que não conhece a série The Boys, é basicamente uma série que mostra super-heróis na vida real, como se fosse realmente real. Super-heróis não seria tão bonzinho como a gente vê a DC, a Marvel, não, cara. É um ponto de vista totalmente diferente. Não posso te falar mais nada, porque é spoiler. Mas a série é boa. Vai por mim que você vai adorar. Muito melhor que Marvel, muito melhor que super-heróis aí, cara. Porque ela é mais voltada pra realidade. Mas, galera, o mais importante que você tá aqui, é que você quer assistir. Galera, vou te ensinar agora, na tela do meu computador, como que você vai acessar de maneira legal pra você assistir essa série hoje ainda. Bora, vem comigo. Primeira coisa, pessoal, vocês vão clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixo. E você vai ser redirecionado pro link promocional do Prime Video, ok? Bora clicar. Você clicou no primeiro link, você vai chegar nessa página aqui. Tá vendo aqui, galera? 30 dias de teste grátis. O que significa que você vai assistir 30 dias qualquer filme ou série nessa plataforma sem pagar nenhum real. Ok, galera? Então, você vai clicar não nessa primeira opção. Essa primeira opção é pra quem já tem o cadastro. Você vai clicar nessa segunda opção. Comece o teste grátis. Uma observação. Se passar de 30 dias, você vai pagar R$14,90 por mês. Ok, galera? Então, cancele antes dos 30 dias se você não quer pagar. Ou se você gostar, continua. Você clica em comece teste grátis. Ok? E aqui você vai fazer um cadastro, galera. Tá vendo aqui, galera? Fazer login. Se você já tem o login, você faz. Provavelmente você não tem. Você vai criar aqui, ó. Criar sua conta na Amazon. Você vai clicar nessa página. Você vai colocar seu nome, e-mail. E vai criar uma senha de seis caracteres. Seis dígitos. O que você quiser. E criar conta. Você vai colocar seus dados pessoais. Ok, galera? Você tem que fazer esse procedimento para liberar o Amazon Prime Video. Porque isso aqui é um procedimento legal de uma empresa gigantesca, galera. Então, você vai ganhar, basicamente, 30 dias de assinatura gratuito no Prime Video. Tá ok, galera? Onde tem filmes, séries, animes. E tem muito conteúdo legal. Só não se esqueça de cancelar antes dos 30 dias. Se você não quer pagar nada. Ou se você gostar, você continua. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like, cara. Para a gente dominar geral. Vou trazer mais conteúdos como esse. Então, dá aquela força. Se inscreva no canal. Diz um comentário aí que você achou do vídeo. Qual série que você gosta. Qual que você não gosta. E por quê, cara? E qual seu personagem favorito de T-Boys? Desabafa aí embaixo. Até a próxima. O quê? Valeu!